E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Eu aqui, Silvano Silva, trazendo sempre para vocês notícias e trazendo para vocês informações. E hoje eu quero comentar com vocês um assunto interessante, pois sempre que eu comento aqui sobre as situações das dívidas das organizações do globo de televisão, de TV, de tudo o que envolve essa organização, um monte de pessoas vêm dizendo assim, não tem nada a ver o que você está dizendo, não está nada à beira da falência, eles têm muito dinheiro, mas vários pontos estão se apresentando aí, aparecendo cada vez mais contas, que as organizações do globo estão cortando na carne porque a situação é muito feia. E eu vou apresentar para vocês aqui alguns dados que acabam de chegar para todos nós aí, acabam de se tornarem público para todo mundo e evidente, de demonstrativos que apontam para uma queda real dentro das organizações do globo. Aliás, demissões já aconteceram muitas e a tendência é aumentar mais ainda o número das demissões. A Record só está adoturada esperando as organizações do globo demitir para eles contratarem. Então, meu amigo, vem comigo que eu vou contar cada detalhe para você agora, mas deixa a curtida e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Ok, pessoal, então vamos adentrar aí a fundo isso aí que está acontecendo. Há um vídeo nosso aí no canal que eu comentei para vocês, o título é Globo à Beira da Falência, que eu comento com vocês sobre uma dívida gigantesca que ela tem, uma dívida que eles já têm desde 2013, tem uma dívida desde 2013, eles não conseguiram pagar essa dívida, eles tiveram que revender essa dívida, vender mais ações da empresa para pagar a dívida antiga e criar uma dívida maior ainda. Eles estavam com uma dívida que chegava a quase 1 bilhão e 200 milhões. E para pagar essa dívida, eles tiveram que fazer uma outra dívida de aproximadamente 2 bilhões de reais. Então fizeram uma dívida de 2 bilhões para pagar uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões. Isso aí porque a situação está feia, feia de verdade dentro das organizações de Globo. E você percebe que a situação está feia pela forma como eles estão fazendo com os grandes figurões, com aqueles grandes nomes que mantêm as novelas das organizações de Globo no alto, né? Porque vocês sabem que uma das coisas que mantém o público no Brasil focado nas organizações de Globo são as novelas, né? Eles são muito fortes nesse setor de dramaturgia. E para vocês terem uma ideia, como a situação está feia, é que saiu uma reunião agora, vazou de uma reunião que aconteceu dentro das organizações de Globo, que eles mandaram cortar em 80% a verba da dramaturgia. Meu amigo, cortar em 80% é muita, muita, muita coisa. Então o que acontece? Como vocês sabem, alguns figurões das organizações de Globo já foram mandados embora, como o Bruno Gragliasso, já foi mandado embora, foi demitido, né? Houve o caso também do Malvino Salvador, que há pouco tempo aí foi mandado embora, ainda comenda sobre a saída, né? Como aí foi mandado embora. Bruna Marquezine, que estava numa situação estranha, eles praticamente pressionaram a Bruna Marquezine para tomar uma decisão, fizeram um acordo, mas também foi retirada da organização, Bruna Marquezine. E agora, há o anúncio aí de mais dois figurões que devem ser mandados embora nos próximos dias. E você não tem ideia de quem. Um, Reinaldo Janekini, né? Reinaldo Janekini, que teve aquela luta toda, né? Pega a sua vida, que muita gente acompanhou no Brasil, é um dos atores mais consagrados hoje dentro das organizações, estará sendo também mandado embora. E também vai junto aí o Ed Segurgari, gente, que já é bem antigo dentro das organizações. Dentro das organizações do Globo. O cara é muito antigo. Trabalha aí muitas novelas há anos, né? Há anos. Meu Deus do céu, há muitos anos. E deve ser mandado embora também, já foi isso aí anunciado. Então a barca só aumenta, só aumenta, demonstrando que algo não está bom, né? Que a saúde financeira das organizações do Globo não está boa. E como vocês sabem, o governo não deve socorrer. Não deve socorrer. Eles estão entrando com várias ações, reclamando que o governo não está dando as mesmas verbas que os governos passados davam. Mas, como vocês sabem, a Regina Duarte agora entra aí como secretária da Cultura. E muitos artistas dentro das organizações do Globo, vendo a situação e temendo também a sua demissão, esperam que com a entrada de Regina Duarte, possa acontecer e sair uma ponte entre o governo e os artistas e pode acontecer aí uma acalmada em todo esse cenário. Não sabemos o que vai acontecer, né? Só os próximos passos vão dizer. Como também a própria Regina Duarte já está negociando aí o fim do seu contrato com as organizações do Globo, mas já foi anunciado praticamente que ela está fora. Ela aceitou ser ministra da Cultura do governo Bolsonaro e não poderá continuar dentro das organizações do Globo. Porque não tem como. Ela recebia 60 mil reais, foi anunciado, sem fazer novela. E fazer novela recebeu uma média de 200 mil reais. Ela abriu mão de tudo isso para receber apenas 20, 21 mil reais como secretária da Cultura. Então, acreditamos aí que a Regina quer fazer algo para o Brasil nesse momento, quer fazer um trabalho pró-Brasil, para melhorar a cultura do Brasil. Mas, com toda certeza, muitos artistas, e eu consultei isso, acreditam que a ida da Regina para o governo Bolsonaro pode suavizar um pouco a regação. Ela pode, como usaram muita expressão, pacificar a regação governo, organizações do Globo. Mas eu vou ser sincero com você. Eu não consigo ver o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, suavizar para as organizações do Globo, não. O Bolsonaro demonstra que não terá nenhum ato de bondade com as organizações do Globo e vai tratar eles da maneira que ele sempre o tratou. Então, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente nessa situação toda aí. Mas a verdade é que está se ruindo as organizações do Globo. Interessante que os filhos, os herdeiros de Roberto Marinho, os Marinhos, até o Roberto Marinho Júnior, os filhos do Marinho, que são três, todos eles constam nas listas da Forbes como as pessoas mais ricas do Brasil. Eles são bilionários, cada um dos filhos. E eles sendo bilionários, tendo tanto dinheiro assim, continuam ainda recorrendo. Com toda certeza, esses bilhões todos que ele tem são em ações da própria organização do Globo. Então, pessoal, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Mas eles estão sentindo um baque, estão sentindo um baque nas suas contas financeiras. e, dessa vez, não terão o PT para os salvar. Dessa vez, ninguém vai os salvar. Eles vão ter que reduzir, sim, como eles estão fazendo, vão ter que cortar mais ainda e vão ter que fazer algo justo. Porque a verdade seja que todas as mídias sentem que ser tratadas de forma igual. As organizações do Globo sempre recebeu mais. Tudo bem, tinha mais audiência. Mas também recebia mais estrutura do governo e sentia que tinha os poderes de determinar quem era o presidente e quem não era do Brasil. Isso aí não é bom. Esse poder todo em cima de um grupo apenas, em cima de um canal de TV, isso não é bom. Isso beira o imperialismo. E as organizações do Globo, na verdade, foi o império da comunicação no Brasil. O império que começa a ruir e começa a se tornar do tamanho das outras emissoras do Brasil. Essa é a verdade. Ainda é longe disso. Ainda é gigantesca as organizações do Globo, mas o império deles estão ruindo e eles devem se acomodar o tamanho das outras emissoras. Isso é o que nós vamos poder ver nos próximos dias. Agora, acabar, se é extinta de vez, eu não consigo ver. O que aconteceu com a TV Manchete, que era uma gigante também na sua época, TV Tupi e outras TVs, eu não acredito que as organizações do Globo vai acabar. Tem muita gente comentando aí que o Bolsonaro poderia não renovar a concessão, mas isso é fora de concessão, porque o renovar a concessão não está apenas na mão do presidente. Há várias mãos para resolver isso. O que pode acontecer, até se, como o presidente demonstrou, o desejo de não renovar a concessão, isso pode abrir uma guerra maior ainda entre as organizações do Globo e o governo Bolsonaro. Mas o que eu já passo para vocês aí de cara é que sim, pessoal, a situação financeira é muito ruim e as organizações do Globo estão tendo que apertar os cintos mesmo, né? Está tendo que viver agora um momento de austeridade na sua economia e agora grandes figurões vão ser mandados embora. Como eu disse no começo, quem gosta de sair é a Record, porque todo mundo que as organizações do Globo demitir, a Record vai imediatamente contratar e vai enriquecer a sua audiência e fazer o público que gosta desses atores ir para o seu canal de TV. É isso daí. E aí a concorrência vai ficar cada vez mais equilibrada. Esta é a grande verdade. Pessoal, muito obrigado, Karim, da sua audiência. E o que você acha de tudo isso? Você acha que as organizações do Globo estão ruindo de verdade? Quem você acha que vai ser o próximo a ser mandado embora, das próximas barcas aí que estão saindo? Comenta aí, deixa aí nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião, ok? Não esqueça de deixar curtida, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Não esqueça também de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. E você que já é inscrito, faça um upgrade e seja membro do canal. E não esqueça da minha viagem, vou passar sete dias na Bolívia, sete dias no Uruguai e tem a nossa caneca aí do canal que nós estamos passando. Quem tiver interesse em nos ajudar adquirindo a caneca, está aí o número, tá? O número do meu WhatsApp pessoal, me chama e diga, eu quero uma caneca aí, essa caneca estará chegando até você. Está por um preço simbólico para ajudar o canal, ok? Mas quem quiser nos ajudar de outras formas, na descrição do vídeo tem o Vaquinha, tem o Apoie-se, tem as nossas contas bancárias. Ajude como você puder. Tamo juntos! Um grande abraço para todos vocês.